o buraco tava aqui ó, aí tampamos a oca um pouquinho, umas madeirinhas aqui pra pôr a caixa e com a telha por cima, com a telha ali pra e seja o que Deus quiser um monte de cria, aqui é cera, só cera sem nada, um, dois, três, esses dois aqui tá vazio e esse aqui também, o que nós trouxemos pra fazer, é puxar esse aqui é divisório pra ajudar a esquentar ou esfriar pronto tá aí serviço feito, graças a Deus depois quando tiver tudo certo, vou dar caixa pra outro lugar eu acho que tu man locao tá aí 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 tá aí